Ei pessoal, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo de relacionamentos e pra quem não tá acompanhando meu canal eu já falei sobre relacionamentos abusivos e eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram dar uma olhadinha. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os sinais de que seu relacionamento não está indo muito bem e que o que pode ser melhor é você terminar ele. É óbvio que nunca é fácil terminar um relacionamento porque envolve emoções e tudo que envolve emoção na gente é um pouco mais complicado. Só que tem esses pequenos sinais que se a gente deixar passar no final pode virar uma bola de neve. Então assim, se você estivesse perguntando sobre a atração que você sentia pela pessoa e hoje em dia você não sente mais na mesma frequência que você sentia antes. Pode ser atrativos pequenos como por exemplo o sorriso da pessoa, o senso de humor dela e é um problema se esses atrativos não forem substituídos por outros melhores. O segundo sinal é quando a ausência das relações sexuais se tornam normais. Se vocês têm uma sincronia, se vocês fazem isso com frequência, o fato de tornar isso não frequente pode ser um problema. Um outro sinal é sobre as ambições. Quando vocês não têm as mesmas ambições. Pode ser em relação à carreira, formação, constituir uma família ou até mesmo aspectos pessoais. Precisam ter pelo menos alguma coisa em comum ali para conseguir crescer um na vida do outro. Quando por exemplo tem episódios de desonestidades. Umas pequenas mentirinhas. Eu já falei aqui sobre pequenas mentiras. Por mais pequena que seja, mentira, isso é um grande problema. Um sinal que você deve prestar muita atenção é quando você não consegue se sentir você mesma ao lado daquela pessoa. Quando você tenta mudar pelo outro ou então o outro tenta mudar o seu jeito. Isso é um sinal que está muito errado. E o último sinal que eu vou falar é quando você tem um sentimento de urgência. Como assim? É quando independente da sua idade você começa a contabilizar o tempo. E o tempo que você está passando com essa pessoa normalmente às vezes te provoca uma angústia. E começa a aparecer um tempo perdido. E você começa a pensar que podem existir outras possibilidades melhores do que ele estar ali ao lado daquela pessoa. Então é isso pessoal. Eu trouxe aqui alguns sinais de que seu relacionamento não está indo muito bem. E que se você tiver alguns desses sinais o melhor que se faça é terminar a relação. Investigar bem, claro, antes de terminar. Mas não deixar isso se tornar frequente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou clica em gostei. Ativa o sininho e se inscreve no canal aqui embaixo. Não esquece de conferir meus vídeos anteriores que vai estar aqui na descrição do vídeo. E compartilhar nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.